Olá, seja bem-vindo. TV O Jornal está começando hoje a sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023. Para muitos, feriado prolongado, dia de descanso, como você está aproveitando. Nós, claro, preparamos os principais destaques da nossa região para você. Oportunidade, tem concurso público em município da nossa região com inscrições abertas para diferentes áreas. Solidariedade, alunos do curso de Direito da Unifev realizam campanha de Natal em prol de entidade. No esporte, para quem gosta de pedal, tem passeio ciclístico no fim de semana em Urânia. E ainda, nós recebemos a visita da banda AL9, que está fazendo sucesso nacional com rock'n'roll do estilo anos 50 e 60. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O TV O Jornal está só começando. A gente começa falando sobre oportunidade. A Prefeitura do município de Álvares, Florencia, está com inscrições abertas para um concurso público em diversas áreas. Confira as informações. As vagas são para merendeiras, motoristas, pedreiro, agente comunitário de saúde, assistente odontológico, técnico em enfermagem, dentista e fonoaudiólogo. Os salários variam de R$ 1.468,53 a R$ 4.895,10. As inscrições são abertas exclusivamente pela internet a partir das 13 horas do dia 14 de novembro. Para se inscrever, é preciso acessar o site glconsultoria.com.br. A aplicação das provas de múltipla escolha será no dia 10 de dezembro. O local e horário das provas será divulgado no site no dia 23 de novembro. E a Prefeitura de Votuporanga realiza neste mês o quinto Seminário da Diversidade. O evento deste ano tem como tema os avanços e os desafios do público LGBTQIA+, e a Urgência em Políticas Públicas para uma Educação Antirracista. O evento será no dia 24 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, na Câmara Municipal de Votuporanga. É aberto à população e vai ter entrega de certificado aos presentes. Para mais informações, tem um telefone de contato, é o 17-3422-2770. Aproveite essa oportunidade. E a Unifev está com inscrições abertas para o vestibular 2024. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as características do curso de nutrição da instituição. E quem vai falar para a gente sobre o curso de nutrição da Unifev é a Letícia Baruf, ela que é coordenadora do curso. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gostaria de saber sobre um pouquinho do curso, sobre a duração, o período que ele é oferecido. Então, o curso de nutrição é oferecido em 4 anos, no período noturno, onde o aluno vai ter vivência prática no último ano, que são os estágios. E também, durante os 3 primeiros anos, disciplinas mais específicas dentro da grade curricular dele. E como é que você analisa o mercado de trabalho hoje dentro da nutrição? Bom, o mercado de trabalho eu acho que está muito aberto. Tem amplas possibilidades de trabalhar, então dá para trabalhar em restaurante, em indústria, em unidade de alimentação e nutrição, dentro de uma vigilância sanitária, dentro de um hospital, a parte de clínica, academia e também os postos de saúde, a merenda escolar. E dentro do seu consultório, na sua clínica, em qualquer lugar a gente tem uma possibilidade aí de trabalho. Bom, estamos também com inscrições abertas para o vestibular e o curso de nutrição faz parte dessa lista. Sim, então o vestibular está aberto, conto com a presença de vocês aqui no curso, tenho certeza que vai ser muito gratificante e vão sair bem empregados. E hoje, uma alimentação saudável, uma alimentação correta, tendo aí um acompanhamento de um profissional nutricionista, é importante? Muito importante, porque não é só ter uma alimentação saudável, é ter uma mudança de estilo de vida muitas vezes e com isso ter qualidade de vida. Então, isenção de doenças ou prevenção dessas doenças e se tem a doença já instalada, controle dessa doença. Além de se você, caso for, em algum local para comer, que tenha qualidade também nessa comida que está sendo servida para você. Bom, e quem quiser saber mais sobre o curso, conhecer o curso que deve fazer? Pode entrar em contato aqui na Unifev, falar comigo diretamente ou também, se quiser assistir uma aula experimental, a gente está aberto para tudo que você tem essas dúvidas para a gente sanar isso para você. E fica também o convite para o pessoal participar do vestibular. Com certeza, então o vestibular está aberto, aproveita o desconto até 31 de outubro e venha fazer a nutrição aqui na Unifev. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, se está aí por tantão, dicas importantes sobre o curso de nutrição da Unifev, qualquer dúvida você pode falar diretamente aí com a professora, que é coordenadora do curso, a Letícia Baroff. E anote o telefone também para dúvidas e informações, é o 17-34-05-9999. Vou repetir, 17-34-05-9999. E falando em Unifev, os alunos do curso de Direito da instituição estão promovendo uma campanha solidária com a arrecadação de doações para o Natal. A repórter Júlia Domenes tem os detalhes para a gente. Para falar sobre o Natal Solidário 2023, está ao meu lado o coordenador do curso de Direito, André Herrera. André, fala para a gente qual é a finalidade, o propósito dessa campanha. Olha, antes de falar especificamente da finalidade, nós temos que aprender uma coisa na vida. O que é aprender na vida? O seguinte, todos nós hoje em uma universidade temos possibilidade de estudar e nós crescermos. Contudo, existem muitas pessoas que não têm esta oportunidade. Então, eu acho que é uma obrigação de cada um de nós, em especial na campanha do Natal Solidário para o curso de Direito, agraciar uma criança com três presentes. Uma pacotinha de chocolate, um brinquedo novo e, em especial, um livro, para que esta criança acostume e aprenda a ler e alcançar os seus objetivos futuros. Essa campanha é realizada pelos alunos do curso de Direito e segue até o dia 4 de dezembro. Como que as pessoas podem estar contribuindo? Não precisa ser apenas do curso de Direito, pode ser de outros cursos também. No final da arrecadação, nós vamos juntar alguns alunos e fazer com que eles levem especificamente a entidade destinada. Por quê? Para que eles sintam também a necessidade dessas crianças e a alegria que elas têm de nos receber. Então, quem tiver interesse pode levar a caixa de chocolate, o livro, o brinquedo ou até onde? Isso, até no núcleo jurídico, aqui na cidade universitária, que é localizado pertinho da nossa biblioteca, que será muito bem recebida pela nossa equipe de apoio. E ainda falando em solidariedade, a Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes está realizando um almoço em prol da instituição. A Júlia volta com as informações. A Associação Dr. Bezerra de Menezes já está vendendo os convites para o almoço beneficente em prol da entidade. É sobre isso que eu converso agora com a Laura Ralho. Laura, quando será esse almoço? Ele será presencial ou apenas para a retirada? Ele será para a retirada e vai ser no dia 12 de novembro de 2023 e a entrega vai ser aqui mesmo na nossa casa. E qual que é o cardápio? O cardápio é o estrogonofe de filé mignon e acompanha esse prato arroz, branco e batata palha. Então, qual que é o local? Vamos falar o endereço para o pessoal da retirada e o horário. Tem o horário certo para retirar? Tem sim. A Praça Bezerra de Menezes, 2.400, das 11h30 às 13h30. Espero que todos venham colaborar conosco. E qual que é o valor dos ingressos e quem tiver interesse, onde que pode comprar? O valor do ingresso é R$ 80,00 e quem quiser colaborar conosco, nós temos telefone, né? O da Marlene e o meu. O meu é 99634-5733. Ou vir na entidade pegar também. E para que vai ser revertido esse dinheiro? Esse dinheiro a gente usa para pagar todas as contas da nossa casa e a assistência que nós damos de comida, né? Para os assistidos que nós damos almoço de segunda a sexta-feira. Então, a gente usa para comprar mistura, para comprar arroz, para comprar feijão, para pagar água, pagar luz. Todo esse processo que a casa tem de despesa, a gente consegue com os eventos que a gente faz. Atualmente, são quantos atendidos hoje? De 60 a 100 por dia. Fora isso, tem outras atividades, a casa? Nós temos atividades, nós temos balé, nós temos projeto de gestante, que também a gente dá lanche, dá enxoval. O balé, o professor é de graça, como fala, é gratuito. Mas tem despesa do lanche também. E nós temos ainda projeto da música, que vai voltar agora o ano que vem, porque nós estamos reformando a casinha. Então, tudo isso gera despesa para a nossa casa. Então, precisamos de evento para poder suprir, né? Então, deixa um convite aí para a comunidade, para que as pessoas comprem aí esse almoço tão delicioso. O almoço é delicioso mesmo, gente. Espero que vocês venham nos ajudar, colaborando, comprando o ingresso, ouvindo nos ajudar para fazer o prato, né? Sábado e domingo estaremos aqui, no dia 11 e 12 de novembro. Espero que vocês estejam presentes conosco. Muito obrigada. E o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga recebeu uma importante doação de ração, que será repassada ao Centro de Proteção da Vida Animal, CPVA, órgão também vinculado à Prefeitura, que se dedica ao cuidado de centenas de animais abandonados no município. Ao todo, mais de 150 quilos de ração foram doados, sendo 100 quilos destinados aos gatos e 50 quilos para os cachorros. Além disso, a destinação incluiu também suplementação de leite felino para os recém-nascidos. A doação é proveniente das vendas do livro Anzai Pet Celebridades, um projeto desenvolvido pelo empresário Gustavo Anzai e colaboradores. Agora, para quem busca crescimento profissional e pessoal, eu tenho uma dica. Uma escritora votuporanguense vai lançar neste mês de novembro um livro que promete inspirar muitos gestores e empreendedores. Confira. Bem, e quem vai falar para a gente sobre esse livro é a própria Grazi, que está aqui ao meu lado. Primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gostaria de saber um pouquinho sobre o livro, o que você aborda nele. Olha, o livro traz uma viagem. São 12 capítulos onde o leitor vai mergulhar na sua essência. Os quatro primeiros capítulos fala dele com ele. Os quatro seguintes dele e os relacionamentos. E os últimos quatro capítulos, ele vai falar sobre o seu trabalho. Então, é um livro que vai trazer um autoconhecimento. Eu sugiro até que o livro seja lido em três meses. Lê um capítulo numa semana, faz as atividades, reflete. Eu trago muito conteúdo também para a pessoa pesquisar sobre. Na próxima semana, começa de novo. Então, é uma viagem onde você vai curtir o processo e eu garanto que você vai sair de lá conhecendo uma pessoa que, às vezes, mesmo ela estando com você há tantos anos, você desconhece. Que é você mesmo. E quando e onde será o lançamento? O lançamento do livro vai ser no dia 10 de novembro, no Cinema Cultural do Parque da Cultura, às sete horas da noite. Coloca na sua agenda. Vai ser um prazer recebê-lo. Nós vamos abrir com uma palestra. Eu vou falar um pouco sobre o livro, sobre essa jornada de Inspire Ser. Inspire Ser Você. O foco é que você seja feliz, seja você. E depois nós vamos fazer uma sessão de autógrafos. Bem, e você já escreveu outros livros também. Fala um pouquinho para a gente. Olha, o meu primeiro livro foi um livro de coautoria, que são histórias de mulheres inspiradores que desejam se reinventar. Foi o começo, quando eu fiz a transição de carreira, foi o primeiro livro. E eu tenho também escrito, se vocês quiserem, vocês podem baixar gratuitamente no site, graziecavenag.com. O livro Poder dos Hábitos, um e-book fantástico, que também são oito capítulos incríveis. No nosso Instagram, você também pode baixar o e-book Produtividade A. E agora é esse filho que nasce com muito carinho, depois de nove meses aí. Esse livro surgiu na pandemia, o esboço. E eu fechei ele esse ano. Foi um ano de muita introspecção, de ficar ali, de me dedicar a isso, para que ele possa realmente impactar a sua vida na leitura. Então, se você quiser comprar o livro, é só clicar no nosso site ou no nosso Instagram, na bio. Fale com a gente. Vai ser o canal direto para compra também. Tá certo. Para a gente encerrar, então, vamos reforçar aí, né? Um convite para que as pessoas possam comparecer e participar do lançamento. Lançamento dia 10 de novembro, no Parque da Cultura, no Cinema Cultural, às 19 horas. Eu aguardo você. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem as informações da previsão do tempo, programação especial para o seu fim de semana, principalmente para quem gosta de pedalar. E um bate-papo super descontraído com a banda AL9, que está conquistando o Brasil com seu rock'n'roll. O intervalo é rápido e eu espero você. TVU Jornal de volta com as informações da previsão do tempo. De acordo com o portal Climatempo, o dia deve continuar ensolarado, mas haverá um aumento de nuvens. Entretanto, à tarde e à noite, há chances de chuvas isoladas. Vamos às temperaturas. Em Tanabi, temos a máxima de 35, mínima de 21 graus. Umidade relativa do ar fica entre 40 e 81%. Já em Cosmorama, a máxima de 34, a mínima 21. Umidade relativa do ar entre 41 e 82%. Em Ponte Gestal, máxima de 35, mínima de 22 graus. Umidade relativa do ar entre 41 e 83%. Aqui em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 36 graus e a mínima de 21. No momento, a temperatura é de 28 graus. E essa temperatura máxima de 36 está prevista para as 4 horas da tarde. Umidade relativa do ar fica entre 39 e 79%. No fim de semana, as temperaturas podem cair um pouco e ficam entre 31 graus a máxima e 19 a mínima. E sem previsão de chuva. Chegou a hora de falar sobre esporte. Urânia se prepara para receber um evento ciclístico que vai animar quem gosta de pedalar. Confira os detalhes com a estudante de publicidade e propaganda, estagiária da Rádio TV Unifev, Ana Carolina Prado. O bike no rolete já tem data marcada. Anota aí, dia 5 de novembro, às 8 horas da manhã, na Praça Central da Cidade. Esse evento, em celebração do ciclismo e organizado pelo Clube do CEM da Cidade, oferece não apenas diversão e desafios, mas também a oportunidade de fazer a diferença na vida de quem mais precisa. A arrecadação do evento será destinada a Lácio Verinhos de Urânia, uma instituição que dá assistência aos idosos da comunidade. Os ciclistas devem ficar atentos ao horário e dados pessoais na hora da inscrição. Muito obrigada, Ana, pelas informações. Se você ficou interessado, ainda dá tempo de participar, tem um telefone de contato, que é o WhatsApp 17997662896 ou 17997124179. Aproveite. Nosso assunto agora é música. Nós recebemos aqui na Rádio TV Unifev a visita da banda AL9. Os irmãos Matheus e Tiago vêm se destacando no Brasil com músicas autorais e com uma roupagem de anos 50 e 60. E os meninos estão com shows marcados aqui na nossa região. Confira. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio TV Unifev dois músicos super especiais. Eles curtem rock e também pop, que é os irmãos Matheus e o Tiago Cury. Primeiramente obrigado por isso aqui com a gente hoje. Vocês aí que começaram a gravar seus primeiros vídeos covers em 2017. Os vídeos tornaram isso aí um sucesso, tiverem milhares de visualizações. No ano seguinte vocês também investiram em canções autorais e até já em agosto desse ano lançaram o álbum Amor é a Lei. Primeiramente muito obrigado por isso aqui com a gente hoje. Eu gostaria de saber primeiramente de você, Matheus, como vocês veem esse resgate desses estilos musicais? Então, a gente nunca pensou em resgatar nada nem nada disso. A gente só compõe o que a gente sempre escutou, sabe? Então é bem natural, quando a gente vai compor alguma música, fazer algum arranjo e tal, vem as nossas influências bem na cara. E a gente está pegando um público bem variado, desde molecada, pessoas mais velhas que escutam com uma coisa nostálgica e a molecada como se fosse algo novo mesmo, sabe? E está sendo bem legal, algo bem legal mesmo. E para você, Tiago, como é que está sendo essa experiência? Pô, está sendo incrível. Está aqui também, muito obrigado pelo convite. E está dando certo. Como você falou, a gente está pegando um público muito variado, de galera mais velha que tem um saudosismo, né? Pelo estilo, mais anos 60. E estão pegando uma galera mais jovem também, que não conhece. Tem muita gente até do TikTok, muita criança, que conheceu os Beatles por nossa casa. Olha que doideira. Então está sendo bem legal. Bacana isso, hein? Bom, e nos próximos meses tem show aqui na região, é isso? Fala para a gente um pouquinho desses shows, da expectativa. É isso aí. Dia 11 de novembro a gente vai estar em São José do Rio Preto, no Teatro Paulo Moura. E dia 9 de dezembro em Catanduva, no Teatro... Qual é o nome, Teatro? Anis Pachá. Eu sempre esqueço o nome do Teatro. Mas está sendo bem legal, porque é a primeira vez que a gente está saindo da capital, de São Paulo Capital, para fazer show. Então a gente está bem animado mesmo, para ver a reação do público e conhecer a galera. E a gente está bem animado mesmo. Bom, para a gente encerrar então, vamos falar de São José do Rio Preto, que é o lugar mais próximo aqui de Votuporanga. Então vamos deixar um convite para o pessoal e falar também quem quiser conhecer um pouco mais da banda, o que tem que fazer, contar de vocês para shows. É isso aí, ó. Você aí do outro lado da tela. Dia 11 de novembro em São José do Rio Preto, no Teatro Paulo Moura. É só você entrar lá no nosso Instagram, Banda AL9 Oficial, e você vai ter o link lá para você garantir o seu ingresso. E se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, mesma coisa, entra lá no Instagram, Banda AL9 Oficial. TikTok também é Banda AL9 Oficial. E nas outras redes sociais, só Banda AL9. Lá você consegue ver ingresso, conhecer mais o nosso trabalho. Lá tem telefone para contar também, pode mandar mensagem para a gente lá também. E está tudo certo, bem simples. A pergunta que não quer calar, por que AL9? Bom, a gente é de Santana, de Parnaíba, e lá tem muita Alameda. A gente inclusive mora numa Alameda. E sempre quando a gente ia preencher endereço em escola, alguma coisa assim, sempre abreviação. A gente botava AL e o endereço, enfim. E o 9 vem do filme Scott Rock, que o Jack Black fala no filme que 9 é um número mágico. A gente só juntou os dois nomes. Esse nome está com a gente faz tempo, desde 2012, até antes. Então está comprando esse nome aí faz um tempão. Que bacana. Mais uma vez, obrigado pela visita aqui nos estúdios da Rádio TV NFM. A gente deseja todo o sucesso do mundo para vocês. E posso encerrar pedindo uma palhinha aí, pessoal, para conhecer melhor o trabalho de vocês? Pode. Vamos lá, vamos lá. Qual vai? Vamos chamar de amor, então. Vamos na palminha. Igual os vídeos. Palminha, todo mundo. Ela me chama de amor. Chama de amor. Chama de amor. Ela me chama de amor. Chama de amor. Chama de amor. Valeu, gente. Valeu. Gostei do estilo dos meninos. Sucesso para vocês. Terminou o TVU Jornal. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu fim de semana com alegria e responsabilidade. E a gente se encontra na segunda-feira. Até lá. Até lá. E aí E aí E aí Obrigado.